A equipe do filme A Flor do Buriti, co-dirigido pelo português João Salavisa e pela brasileira René Nader Messora, protestou no tapete vermelho do Festival de Cannes contra o marco temporal na noite desta quarta-feira. Diante dos fotógrafos do mundo inteiro, eles mostraram uma faixa com os dizeres não ao marco temporal, o futuro das terras indígenas brasileiras está ameaçado. O longa sobre a resistência do povo craô, do norte de Tocantins, concorre na mostra Um Certo Olhar.